O que é a prisão do Rio de Janeiro? O que é o Cabral e o Antônio Garutinho, por sinal, ontem teve uma cena bem complicada ele sendo transferido. Ontem, quinta-feira, a gente tá gravando na sexta, pra ontem, porque, né, eu acho que ali foi Miguel dele, eu acho, porque eu acho que ele tava lá, quando a primeira cena mostra ele saindo do hospital, deitado na cama, tranquilo, vê aquela cara de sofrido, aí quando aparece, desculpa, a luz da televisão, aí ele se levanta e faz a confusão. Mas minha primeira dúvida é saber se havia necessidade de fato dele ir, né, se não foi uma caixa mais protelatória, de tentar um álibi, alguma situação, pra que não fosse para o presídio, mas assim, não entrando nisso. Ele gosta muito de cenar, né, se você... Radialista, né, jornalista, sabe, né? O bom de você ter a barba branca, ser mais antiga, é você lembrar das coisas, ele foi candidato à presidência pelo PSB. Sim. E eu acompanhei todo aquele processo dele em 2001, 2002, aquela coisa toda, e ele era muito performático nas entrevistas, né, ele sempre chamava muita atenção, a forma como ele falava. Garotinho, sempre foi dessa forma, eu tava, inclusive, em Brasília, quando o então vice dele, não é, renunciou à chapa porque teve participação na ditadura militar e tal, e ele fez, ele montou todo um círculo lá no Kubitschek Plaza, que foi um hotel dele lá de Brasília, pra falar disso, né, da desistência do vice dele. Então ele sempre foi muito performático. Agora, a situação dos políticos à parte, né, uma coisa que chama a atenção é que o Rio de Janeiro é um estado que está, é uma situação muito complicada em relação à crise financeira, e o governador, o Paesão, está tentando aprovar um pacote de maldades aí, que foi batizado em pacote de maldades, né, que visa até confisco, que os próprios deputados da Assembleia lá estão chamando de confisco, né, dos servidores, e... Subindo a contribuição previdenciária de 11 para 14, né. Acabando com alguns benefícios da população também. A gente está achando, inclusive, os inativos, né, coisa difícil de explicar nesse momento, porque se você pega dois governadores presos por corrupção, né, inclusive... Ou fácil de explicar nesse momento, no final das contas, né. Não, difícil de fazer a população acertar. Isso, é verdade, isso é verdade. O pior é isso. A gente tem lá, né, que é a última salvação pro governo do Rio de Janeiro, que já deixou de pagar fornecedor, diferente aqui de Pernambuco, que a gente faz essa ressalva de fato, aqui está se reunindo aí os compromissos, mais lá e já deixaram de ir aos compromissos há algum tempo. E lá no Rio de Janeiro, você teve a Olimpíada, a Copa do Mundial e a Olimpíada, investimento, a população do Rio não é feliz, não ficou feliz com esses grandes eventos. Porque não teve um legado, né, não teve um legado que deixou... Não, o legado era uma ciclofaixa que bateu uma onda e caiu. Sim. Então, esse é o legado que teve, né, ou seja, tudo feito no arranjo, na gambiarra, e aí você agora vê o porquê disso, né. E entrando na questão político-partidária, vale ressaltar que o PMDB do Rio de Janeiro é grande, tem muitos atores lá com peso, em Brasília também, mas é também um PMDB mais fragmentado, assim, ela é tão fragmentada como o PMDB do Brasil, assim, porque você vê que lá as pessoas... Não, não são, as pessoas se amam e se odeiam, tem grupos rachados que são contra e trabalham contra o outro, assim. Vai lembrar que Eduardo Cunha é do PMDB do Rio de Janeiro? Vai lembrar que Moreira Franco é do PMDB e também já não se bate com o Cunha, que também já não tem uma relação tão... O Pissiani, o Jorge Pissiani, que é o pai do Leonardo, né, que é o ministro. Não, inclusive Moreira Franco, todos os que estão morrendo de medo, né. Sim. Os governadores que estão aí, os governadores estão sendo presos e ele está na bola da vez aí. Foi a prisão de um ator do PMDB no Rio de Janeiro, apesar de ele já estar esperando realmente o desfecho, porque ele já enfiado o pé, né, em toda essa situação, ainda se reverbera no Planalto, né. Ele não escondia muito essa justificação dele, né. Ele sempre foi uma pessoa que ele varia esse pão muito forte, né. Não, eu gostaria muito disso. Isso aí, só para ressaltar, né. Acho que ninguém me deu esse valor. Olha, de 2007 a 2014 foram 224 milhões e aí a gente pega a obra do Maracanã, do arco metropolitano, e tem a Compete e ainda tem uma outra que eu não recuo, assim, por um número de peso, né. Se você pagasse esses 25 milhões e você aplicassem em saúde, educação, em saúde, para a população... Aí a gente vai botar aquele ponto que tu tinha falado no início. Difícil é convencer a população a aumentar, pagar mais imposto, pagar tudo mais, quando você vê que o problema não é só de dinheiro. É... Na aplicação dos recursos, né. Isso, não é volta de vergonha na casa. Sim. Na volta de vergonha na casa de você pegar, você aplicar corretamente o que tiveram para ter esse aplicado. Não é? E agora... Foi interessante também que ela já saiu do ano que... Até que todo mundo fala, não, é só PT, é só PT, é só PT. Isso é o que preocupa o Planalto, né. E saiu do ano, né. Não, mas valeu a ressaltar que, assim, apesar de tudo, o PT, apesar de ser o mais atacado no primeiro momento, diga-se de passagem, será essa a discussão. Também não era o partido mais envolvido, não era o que tinha mais pessoas ligadas ao escândalo. Mas ainda assim, sim. Mas aí você pode pegar o PT, você pode pegar o próprio PT também. Tem, tem, sim. Não, e porque, e também porque eles comandavam o governo, então às vezes ele ficaram mais parte, tem uma coisa natural. Claro que o foco é isso aí. Que são muito maiores do que os governos estaduais, por exemplo, né. Mas o PP e o PMDB, por exemplo, tinha mais atores envolvidos. E agora vai começar. Eu acho que o próximo da lista aí vai ser o PP. Já começou o Cílio Nogueira, né. Cílio que foi iniciando, foi só na real. Falando do PP, aqui no Estado, aqui no Estado, aqui no Recife, já está se falando nas reformulações do PT de Jornal do Júlio. Já quer vir para o Recife? Bora. Acho que já falou tanto do vídeo. É bom aqui, é aquela mistura. Daqui a pouco ela volta ali. Não tem dúvida. Se não controlar, ela volta. É que as ideias que eu vim, eu me lembrei que o Prefeito Geral do Júlio está organizando aí, tem que mandar um projeto para a Câmara de Vereadores, que será aprovado em breve. E tem alguns, alguns homens acutados, né, para essa ex. Será que Michelle, Michelle Collins agora vai realizar o sonho dela de ocupar a secretaria de combateria ao cático? E Michelle Collins disse abertamente que é a mulher do Clayton Collins, né, esposa de todo o PT. Já falou do PP, né? Já falou do PP. E ela já disse abertamente que ela tem interesse, eles já viram as pessoas que esperam, né, o Prefeito Geral do Júlio. Mas ela já tinha ligado lá na outra viagem. Sim. Então, mas ela não era realmente a votora e nem a interesse. Eles traziam o PSDB de volta para o governo. Ah, é de volta, né, mudasse, colocasse o PSDB no governo, botou ali para comandar aquela pasta. Michelle Collins ficou revoltada, fez uns 45 discursos, detonando isso aí, se ele estava errada, a gestão não estava certa. E agora eu acho que vai ser contemplada. E aí, o que sabe, que ela pode ir para a pasta de combater o crack e outras drogas, né, que foi criada para mim, Mariano, que era o PSDB. E o PSDB foi criada para casar com Mariano e Mariano, que essa pessoa vai também se manter, não vai se modelar, não vai se extinguir. Não, porque ele prometeu o prefeito que já assinou com redução de secretarias. Então, algumas partes podem ser fundidas, né, a gente está esparando para ver como é que ele vai para a pasta de combater o PSDB. Fala-se que o Silênio Guedes, o secretário de governo, pode ir para a educação, está se falando isso já há algum tempo. Porque ele tem projeto de disputar a estadual, né? Ah, rapaz, tem um bocado de gente aí para o governo. Eu sou o que era o Roberto Guzmão, era o nome que era para a praia, por exemplo. O que está no... Roberto Guzmão. O que está no... Roberto Guzmão. Roberto Guzmão. Ah, é que ele diz que ele está muito bom com os variadores, ele tem um trânsito bom e tudo mais. Não, é que é o Roberto Guzmão, aquele que foi muito citado na companhia legal, que trabalhou com o João Paulo, no segundo turno, e que citou o nome de um numa época do outro, isso, isso. Foi a entrevista do livro da... Eu lembro, não, porque o prefeito João Paulo. Mas era gerado o Júlio já. Ele encontrou ele no dia seguinte. Aí chega ele de... Pelo amor de Deus, não me engano, não fala isso comigo não. Foi ele, ele disse que o prefeito João Paulo já tomou as providências dele de providências. Era o prefeito Geraldo Júlio, ele trocou os júlios. Mas ele é cotado, ele é cotado para... Dizem que ali tem um bom trânsito, né? Ele tem um bom realo, sabe conversar e cita bem com muita gente. Dizem que ali... Cultura. Cultura. E ela tem ensinado muito, né? De uma mente, de forma, o Instagram, o Facebook, é tudo com o artista. É, tem o teu pé na arte também, né? E aí, a secretaria está sendo mudada. É, tá, pelo adjunto, né? Eu acho que talvez possa unir, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Como é que vai ficar? Fala de Jaime também, Jaime a senhora, mas o Pedro Souza já não tem o que ter esse. Ele quer realmente fazer o... Ele voltaria para a juventude. E o pessoal até arrumou um espaço para o Eurico Freire, né? Que não se reelegeu, né? Ele deve ter um amigo meu, quando o Pedro Mendes foi eleito, eu fui convocado para ser secretário da juventude de Eduardo Câmara, ele disse, rapaz, você vai ser um secretário da juventude careca, e Jaime, mais ou menos assim, secretário da juventude cabelo branco, né? Bem grisado. E o pior que a novidade é Romário Dias, né, que já é muito antigo. E a oposição também não vai nem tentar uma democracia do território, porque o que eu estou sabendo, a oposição vai tentar encontrar espaço, né? Que já era a terceira secretaria, que hoje está com o Romário, deve ficar com a oposição e a vice-presidência. Mas Romário deixou a oposição, ele era da oposição, então ele foi indicado pela oposição. E até isso ele vai perder, não, não, o que eu andei conversando nos bastidores, a oposição não, a oposição que é justamente a vice-presidência e a terceira secretaria que é o que ele caiu, já está, mas não vale a pena não, para a oposição, não deixar do jeito que está não. Fica à vontade, bebedique. Na reunião que teve da mesa diretora, essa semana, o Silvio chegou a defender, o Silvio Costa Filho, da taxa do Alco, da oposição, chegou a defender que a eleição da mesa fosse no dia 6 de dezembro. Quer dizer, o presbítero Adalto propôs... Não, anteriormente 6 e acabou ficando 12. O presbítero Adalto propôs dia 6, o Silvio Costa Filho fez a indefesa disso, o Romário não gostou, entendeu que o Silvio estava defendendo a recondução de Uxô e ele deu a Romário automaticamente com isso, né, porque ele quer machucar... Encurtando o tempo, fica difícil para Romário se articular. E que tem uma certa lógica dessa coisa, que você vai ter 7 deputados novos e que não vão ter votado na mesa que está lá, representando ele. Não, e aí Romário chamou... Você vai estar quase 20% da Assembleia, né, dessa coisa, sem estar lá. E aí Romário chamou a atenção do Silvio, dizendo o seguinte, quer dizer, você é da oposição, porque você está defendendo o pleito do governo, sabe, mas a oposição de alguma forma, ficando com a chapa de Uxô, ainda consegue manter os espaços interessantes na mesa diretora. Se eles forem para o confronto, talvez eles até percam esses espaços, né. É, justamente, a oposição não quer nem demarcar a diretora, porque ela sabe que é um esforço inoco, assim, não vai surter. Eu acho que Romário é um estrategista, eu acho que... Ocupar espaço para eles é mais importante. Eu acho que Romário é um estrategista, errou na estratégia, porque viajou, aí o pessoal montou tudo por aqui... Não, e ficou sem tempo. Ele mesmo, ele mesmo tem dito isso, ele ficou sem tempo de articular, né, porque a eleição acabou não ficando para o dia 6, ficou para o dia 12, né, mas aí Silvio Costa Filho chegou a justificar. Você vai ter motivos para comemorar, ou não? Eu vou trabalhar, né, vou estar lá, né. E Silvio Costa Filho chegou a justificar, dizendo que, na verdade, ele achava que tinha que ser na primeira quinzena, porque se fosse depois o pessoal viaja na Assembleia, né, depois do dia 20, que falou-se em dia 20 inicialmente. Aí sugeriu-se 6 e ficou no dia 12. Finalmente vai ser no dia 12 a eleição da mesa diretora, sem grandes novidades. Troféu, cara de pau Eduardo Cunha. Vamos para o Rio novamente, né? É, só que está aqui. Garotinho ontem, aquela cena dele foi espetacular, ele foi digno de Oscar, né, cara? Não, acho que Sérgio Cabral também merece, hein, muita cara de pau. Sim, porque era o defensor, não começaram o defensor da moralidade, lembrou muito Collor, né? E o pai dele foi conselheiro do Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que eu queria fazer uma adenda em relação a Sérgio Cabral, que ele não só se movimentou, como ele foi especulado, para ser o candidato de Lula, né? Isso. Candidato do PT, tinha uma ligação muito boa com Dilma e com o PT, e assim, estava naquela aba ali, acabou sendo Dilma por questão interna do PT e de Lula. Vamos lá, então troféu cara de pau, até porque Arthur já está desligando a luz ali. É, já está nos expulsando, nem a pessoa do café está expulsando, chega, o cara dá imagem e faz isso. Isso, aí desligando a luz para a gente ficar, mas tudo bem. Constrangido. Gente, muito obrigado. A semana que vem vai ter um cafezinho especial, não vou contar não, para criar o suspense. Mas vai ser bem legal, você que gosta de folia, você vai ver, vai ser interessante. Folia. Folia, folia. Uh, 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 folia. Valeu, gente, obrigado. Obrigado.